Então meus queridos, começando mais um videozinho no canal O canal tava meio parado porque tava um pouco de vídeo e deu muito ruim no meu PC E por isso que eu tô gravando esse jogo de Android, beleza? Que é o 8PoolBall, que é um jogo de sinuca e online Só pra dar um ragezinho porque eu tava jogando essa bosta aqui e tava tipo, porra, tava muito chato, mano Eu vou começar um jogo ali Um joguinho de cem, mano Eita, manhã, já nunca sapei uma Já foi uma Olha a jogadinha de mágica que eu vou fazer, ó Mentira Deu ruim, deu ruim Errou Errou Entrou Agora, cadê, 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 ela é pelotida Eita, manhã O que que eu posso, deixa eu ver Será que lá vai? Vixe, se pá, vai, né Se pá Errou Meu Deus Nossa, eu fico com uma raiva quando acontece isso, mano Meu Deus do céu, que raiva Ai, que burro Meu Deus Ah, trouxa Agora, vamos ver a que eu já, cadê, cadê, essa marronça, não, não vai, não vai, não vai, não A laranja aqui, ó, fechou Já vou encaixar pra três peladitas de graça, Manolo Olha lá, ó Oh, you touch my talala Hum, my ding-ding-dong Será que vai? Será que vai? Vixe, não vai, não Não Que jogada linda Mentira Dessa vez não foi, não foi Vamos a querer, vamos a querer Vixe, mamãe Ai, ai, ai Beleza, eu posso ficar só pra essa amarela Já facinho GG, GG Aqui, ó Epa, pera Fechou Será que vou ganhar essa, mano? Não, não, não Ai, que burro Vai, 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 vai Nossa, eu caça, peguei uma pra ele, mano Vai errar também, eu sei que tu vai errar Ai, não, nossa, cara Vai, de uma vez Que, não Cagou nessa, cagou, 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 cagou Legal, mano Tirou a minha ainda da Nossa, mano, que Errou Errou Agora, vou ter que acertar, mano Se eu não acertar, eu vou ficar muito triste Será que vai, será que vai, será que vai, será que vai Ah, beleza Agora o Ah, vai aqui mesmo Vai, 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 por favor, por favor, por favor, por favor Beleza Última, 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 última Será que vai, será que vai, será que vai GANHEI 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 NÃO GANHEI GANHEI Nossa, eu não tô muito feliz Nossa, eu ganhei